Eu tô fora dessa, sai fora! Boa noite, Brasil! A cobra vai fumar aqui nesse programa! Sim, tem gata com tênis! Tchau! Aqui tem café no bune! Oi, de louco! Oi, mas... Eu vou mostrar o gelé! Ah! Vocês estão pensando o quê? Estão querendo de... De segunda a sexta tem o original, né, Ratinho? Não é pra qualquer um! ZYB 874, Televisão Sorocaba SBT TV Sorocaba, sua família se conecta aqui Sorocaba SBT Não é pra qualquer um! Não é pra qualquer um! E aí...